Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael e seja muito bem-vindos ao canal Economia Descomplicada. Hoje vamos falar sobre o IDH. Já queria pedir para vocês se inscreverem no canal, dar uma curtida, se possível compartilharem o vídeo. Então vamos ao conteúdo. O que é o IDH? O Índice de Desenvolvimento Humano é uma unidade de medida utilizada para medir o grau de desenvolvimento de uma determinada sociedade nos quesitos de educação, saúde e renda. A utilização de um indicador que envolvesse outras variáveis que não somente a questão econômica ocorreu pela primeira vez em 1990, pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. A utilização das variáveis Educação, Saúde e Renda permite uma comparação com praticamente todos os países do globo e serve de referência para mensurar a resposta de determinado país frente a essas importantes demandas. Como o IDH é medido? O IDH é uma referência numérica que varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 0, menor é o indicador para os quesitos de saúde, educação e renda. Quanto mais próximo de 1, melhores são as condições nestes quesitos. No mundo, nenhum país possui o IDH 0 ou 1. Vou mostrar para vocês o índice que foi divulgado em 8 de setembro de 2022, com dados referentes ao ano de 2021. Então, o índice é do ano de 2021. Os 5 primeiros países no ranking que tem mais IDH. Em primeiro lugar, Suíça. Em segundo lugar, Noruega. Em terceiro lugar, Islândia. Em quarto lugar, Hong Kong. Em quinto lugar, Austrália. Os 5 últimos países no ranking que tem os piores IDHs. O Sudão do Sul, Chad, Níger, República Centro-Africana e Burundi. Todos estes são países africanos. E o Brasil? Ficou na 87ª posição. A importância dos indicadores. O Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, baseia-se em três principais indicadores. Educação, Saúde e Renda. A importância desses indicadores é a abrangência que eles possuem, pois, de modo geral, todos os cidadãos de qualquer país, em alguma medida, são alcançados por uma dessas variáveis. O indicador Educação refere-se à quantidade média de anos de estudo de uma população. Entende-se que, quanto maior for o tempo de permanência de uma população na escola, melhores serão as chances de desenvolvimento para esse país. Por outro lado, mostra ainda o comprometimento dos gestores com o futuro de sua nação. Na medida em que esse indicador reflete-se diretamente no desenvolvimento das futuras gerações. Na variável Saúde, avalia-se basicamente a taxa de expectativa de vida dos cidadãos, de cada país participante. Entende-se que, quanto maior for essa taxa, melhores serão as condições de vida de seus habitantes. Ações como campanhas de vacinação educativa sobre saúde, organização de sistemas públicos de saúde, ações de fornecimento de medicamentos, entre outros, colaboram para elevar esse indicador. No quesito renda, mede-se o valor médio do rendimento dos cidadãos com base na média do PIB, que é a soma de toda a riqueza produzida por um país em determinado período, normalmente é anual, dividida pelo número de habitantes. Meu nome é Rafael, já vou me despedindo e até o próximo vídeo.